Boa tarde, meus amigos atiradores, inscritos no canal, apoiadores e aqueles que estão esporadicamente bem-vindos aqui nesse canal. Eu sempre me identifico, sou aqui de Caratinga, me chamo Arquimedes, como apelido, eles chamam de Doutor Ayata Ikiki, mais conhecido assim. E estou aqui para colocar um vídeo aí no canal com um assunto que eu acho muito interessante e que a maioria dos atiradores não sabem e às vezes não imaginam que na dinâmica do tiro esse assunto seja tão relevante. E assim entendermos melhor a dinâmica de um tiro e por que às vezes nesse esporte nós temos imprecisões. Se eu tivesse que dar um título ao vídeo, eu chamaria, dentro do contexto da balística interna das armas, de o porquê o recuo das armas prejudicam tanto a precisão. O tiro, sobretudo com armas de ar comprimido, tem como objetivo a precisão, o acerto não só do alvo, mas sobretudo do ponto pretendido no alvo. Às vezes o alvo é aquele que a gente disputa o papel a 10 metros, tamanho 17 por 17. Acertar o alvo é uma coisa, agora acertar o ponto pretendido lá no 10 é outra coisa, isso é precisão. É além de acertar o alvo, acertar o ponto que se pretendia no alvo. Muitas coisas militam contra ela. Uma delas é o recuo das armas e nas armas de pressão o recuo é muito cruel. O que é o recuo? É exatamente a aplicação da lei da física na hora de um disparo com uma arma de ar na qual o ar amola para comprimir e expulsar o chumbinho, essa força que o ar faz para expulsar o chumbinho para fora da arma, o recuo é a lei da física que diz que a mesma proporção de força que está empurrando o chumbinho para frente, está também empurrando a arma para trás. Isso se chama recuo. É compreendido pela lei da física. Só que na arma de ar acontece uma coisa que vocês verão aqui no vídeo, que muita gente não sabe que aconteça. E daí a importância do atirador entender o recuo da arma dele, porque cada arma tem um recuo diferente, uma vibração diferente. De ele entender o recuo e aplicar as técnicas, tanto de empunhadura quanto de follow-throg, que é aquele momento que você faz o tiro, mas você continua na posição de tiro para que o recuo e a vibração não contaminem em nada o projétil que está da sua parte disparado pela arma, indo em direção ao alvo, aquele ponto que você pretende. Então o recuo, ele é da arma, o projétil vai para frente e ao mesmo tempo a arma recua para trás. Só que nas armas de ar, vocês vão ver aqui, vocês vão ver uma foto aqui da arma, do cano dessa arma, da boca do cano, vamos dizer assim, que é dessa B19 que está aqui. Eu escolhi ela porque ela está com gás de 35 quilos só e um pistão alongado de 17. Então ela já tem um gás baixo e um pistão longo para dar menos recuo ainda. Eu escolhi essa aqui, vocês estão vendo a foto aí da boca do cano. Nesta foto eu vou colocar na hora de filmar aqui a 1000 FPS, 1000 quadros por segundo com a Cassio Exiline, eu vou colocar aí esses dois pracinhos brancos que vão balizar onde o cano da arma está em relação à vertical e onde ele está em relação à horizontal. Para vocês verem na hora do disparo como a arma recua para trás. Por cima eu não sei se eu vou colocar uma régua ou não, mas se estiver na régua dá para medir até o recuo também. E vocês vão ver uma coisa muito interessante na arma de ar, que o movimento da arma para trás começa antes da saída do chumbim na boca do cano. Ou seja, quando o chumbim chega a sair na boca do cano, a arma já está em movimento para trás. Isso subentende que quando você dispara, enquanto o chumbim ainda está dentro do cano, a arma já está se movimentando para trás, contaminando a balística interna, que é o estudo do comportamento do projeto enquanto ele ainda está percorrendo o interior do cano em direção ao alvo. O ideal é que o cano e a arma não se mexessem nada para que o projeto trafegasse com o cano totalmente estático, sem que o cano se movimentasse em nada. Mas vocês vão ver aqui nessa demonstração de recuo que a arma está recuando, e enquanto ela está recuando o projeto está dentro dela, só depois que ela recuou uma certa quantidade é que o projeto chega lá na boca do cano. Isso acontece, óbvio, em frações de segundo. Mas com a filmagem 1000 FPS a gente pode observar. Vamos dar uma olhadinha para vocês verem o que eu estou falando. Observem que a arma vai estar já andando para trás e o projeto ainda não saiu. Na hora que ele sair eu vou dar uma frisada mostrando o rastro do projeto que a câmera consegue pegar. Dê uma olhadinha no vídeo aí. O que eu estou falando é que o chumbinho está andando dentro de um cano que já está movimentando para trás. O cano está mexendo para trás no recuo, através do recuo, quando o chumbinho está dentro dele indo em direção ao alvo. Por isso que, para o atirador, aí eu vou aqui usar a própria arma, aqui eu vou fechar o notebook aqui. Para o atirador é importante empunhar, ter uma empunhadora firme e bem segura. Para esse recuo não incidir tanto quanto vocês viram aí no vídeo, que foi feito com a arma simplesmente em cima de um apoio de tiro, sem ter o amparo do corpo. Por isso que empunhar, abraçar a arma, saber fazer uma boa colocação de bochecho, de cabeça, dominar a técnica da liberação do gatilho, é importante para que esse movimento que antecede a saída do projétil, já atando o projétil, caminhando dentro do cano, seja absorvido pelo corpo e contamine menos ainda o projétil. E vocês vão observar que o cano, ele não só movimenta para trás, mas ele movimenta para trás e para cima e depois ele faz assim, vou mostrar aqui, ele faz assim, ele vem para trás e ao mesmo tempo faz assim, é a vibração. Por isso que é importante o chamado follow-throgue, que é o quê? Você vai atirar, que é tiro de precisão, você faz o disparo e não desfaz a visada empunhadora, você permanece dois, três segundos, depois que você disparou na posição de tiro, só então você descansa a arma. Assim fazendo, é possível que esse recuo, embora não seja eliminado, ele não comprometa o tiro de precisão a ponto de implicar numa imprecisão absurda. Você é capaz de acertar com um relativo ou um bom, ou até um excelente grau de precisão ao que você pretende. Portanto, a arma, em relação ao recuo e a vibração, precisa ser domada com técnica de empunhadura, gatilho e follow-throgue. Espero ter ajudado. Se gostar, dá um joinha. Não me guio por joinhas. Só se inscreva se você achar que vale a pena. Só compartilhe se você achar que vale a pena. Se achar que não, só de você ter assistido, já me foi uma imensa honra. Tá joia? Bom carnaval para vocês. Se cuidem. Deus abençoe a todos. Valeu. Obrigado.